Aconteceu uma tragédia. Aconteceu. Isto acontece a 3 de março, não é? No dia que eu fiz 21 anos. Quando eu deixei lá, isso para mim é um bocado doído, quando eu deixei lá, não é? Na perspectiva de voltar. E no dia que eu fiz 21 anos em Portugal... Permanece em Portugal, não é? Que eu ia comemorar com ele no domingo e eu recebo a notícia que o meu filho tinha falecido. Ele me deixou de ver isso, não é? Deixou de ver. Adriano, como é que sou? Eu estava em casa, Júlia. Estava dormindo e recebo um telefonema. Às 5 horas da manhã... Que horror. ...a dizer que o meu filho tinha falecido. Não disseram as circunstâncias nem nada. Só me disseram o local e eu saí de casa desesperadamente em direção a esse local, pensando que tinha sido algum tipo de acidente de moto. Que eu ia comando de moto. Mas quando eu deparei com aquela situação, eu fiquei sem entender, não é? Portanto, porque vai... Portanto, o local onde ocorreu... É um assassinato. Portanto, o seu filho foi assassinado. Ou pelo menos morreu em circunstâncias que podem levar a concluir isso. Quando eu cheguei, eu ia deparar com aquela situação. Era 5 horas da manhã. Ninguém sabia me dizer o que tinha acontecido. Porque sou o pai, né? Cheguei querendo saber o que... Cadê meu filho? Onde é que estava? Até então, nem tinha visto. Só me falaram... A psicóloga do INEM disse... Tenha calma que o seu filho está na ambulância. O seu filho foi a óbito. Mas tenha calma. Tentou me acalmar, né? E eu fui acalmando com o tempo. Estava muito difícil. E a senhora do INEM nos... Nos aconselhou a avisar a outra pessoa mais próxima para que nós não avisassem diretamente. Que nem eu recebi a notícia diretamente da namorada do Bruno. E o Bruno faleceu. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu estava em casa, a descansar. Para o dia seguinte, poder comemorar meus 21 anos aqui em Portugal, juntamente com ele. Fui para casa. Logo fui meia de casa. A perca de um filho, assim, de qualquer pessoa, né? O mais importante para mim é o Bruno. A pessoa que ele foi. O homem que ele me mostrou ser. Eu era a pessoa que ele sempre orgulhava de mim, né? Que ele dizia que meu pai é o Del Rock. Meu pai é o Del Rock. É grande, forte. E ele queria seguir meus passos.